Hoje é dia 10 de outubro de 2022 E este é o episódio 216 do podcast do Ponto Portugal O show sobre Ubuntu, Soft Livre e outras cenas O meu nome é Dago Constantino e o que é que tenho o Flash? Olá Flash Como estás? Eu estou bem Como é que te correu as tuas últimas duas semanas? Estiveste aí ausente na semana passada? O que é que andaste a fazer? Sim, olha, tive... Basicamente estive fora da minha zona habitual Onde costumo gravar Não é totalmente inédito levar material atrás Aliás, nem para ti nem para mim Já aconteceu há ambos Mas juntando as poucas condições que eu tinha para gravar Com a pouca disponibilidade que eu tinha nesses dias também Confiei a tarefa a pessoas bem mais capazes do que eu Mas acho que também não podiam E então foste tu e o Miguel A segurar uma coisa outra vez Fiquei preocupado Mas... Acima de tudo fui Fui apoiar um evento Musical Mas com características muito particulares Basicamente... Assim, a minha participação foi basicamente estar Comprar a entrada Comprar cerveja E comprar camisolas Portanto, não fiz... Não fiz... Fiz a parte mais preguiçosa E mais fácil no meio disto tudo Eu diria que era mais difícil Não... Não, difícil foi É tu mandares vir É tu pegares na... No pavilhão da aldeia Uma aldeia no meio de Portugal Pegares no pavilhão da aldeia Que só abre uma vez por ano Para a festa do santo padroeiro da aldeia Convencer o presidente da junta De que aquele pavilhão precisa de mais utilização Mandares vir de França Cinco ou seis bandas de punk Diria talvez underground E fazeres um festival de música Num sítio que não é nem Lisboa nem Porto No pavilhão do Anjo da Guarda Portanto, onde tipicamente só estão senhoras com velas acesas E... Portanto, um sítio, por acaso, um sítio muito fixe Lá está com um palco de um lado Uma zona de palco Uma antecâmara que serviu de camarim Provavelmente, eu não estive lá atrás Um bar do outro lado O bar tinha duas frentes Uma frente para quem estava dentro do pavilhão E uma frente para quem estava na rua Na esplanada, digamos assim E pronto, olha Foi de facto Um dia muito bem passado Numa aldeia que me diz muito E foi isso também que me levou Que me levou lá Essencialmente foi o sítio O que era As características do evento Acho que é sempre bom apoiar este tipo de iniciativas Mas uma coisa que foi importante para mim Foi também O local onde se realizou Esse evento E que para o ano provavelmente Lá estarei novamente Para o ano já se sabe Que as bandas vêm do País Vasco Portanto, vamos lá ver Muito bem, muito bem Olha, eu andei cá A gravar, obviamente Na sexta-feira passada Participei no Digital Rights Drinks Ah, sim, sim, sim Primeira sexta-feira do mês Exatamente Que foi bastante participado Não sei se foi o mais participado Mas teve bastante gente Define bastante Quantas pessoas é que lá estavam Devemos ter andado perto dos ventos Ok Como é que se organizam 20 pessoas Numa conversa informal? Há várias conversas paralelas, não é? Há muitas conversas paralelas, sim Não há um ponto central da conversa? Sim, e as pessoas vão mudando O grupo com que estão a falar É tudo bastante informal E desorganizado Mas é fixe porque ficamos a conhecer pessoas novas Que se interaçam pelos mesmos sistemas que nós Aprendemos coisas E com o grande nível E quantidade de participação de estrangeiros Principalmente europeus Ficamos a conhecer um bocadinho mais Sobre o que é que se passa também nestas áreas Noutros países Ok Falou-se sobre o Open Source Lisbon Disse que ia acontecer, sim Só isso? Sim Ok Não creio que seja uma coisa que esteja a entusiasmo A muita gente Não estou a dizer que entusiasmo ou que não entusiasmo Estou a dizer que existem várias condicionantes Vamos-lhe chamar assim Não são condicionantes Particularidades Existem várias particularidades à volta do evento este ano E acredito que tenha surgido em conversa Aliás, nós já não vamos comentar isto a tempo Quando eu sei o episódio já foi Ah sim, sim Mas eu não sei já agora Mas é assim, vale o que vale Não sei se estás a planear ir ou não Não estou não Ao evento, ok Eu também não vou poder estar Mas pronto É uma pena Porque no próximo episódio Não vamos conseguir fazer o balanço Do Do Open Source Lisbon Do Open Source Lisbon E acho que é a primeira vez que isso acontece Talvez Eu sei que nos últimos No ano passado estive Há dois anos estive também Eu falhei Entre evento Linux e Open Source Lisbon Quando comecei a ir Acho que falhei Lembro-me de falhar um Porque estava a trabalhar fora de Lisboa Fora dos anos de Lisboa Portanto não era possível Nesse ano Nesses dias E no ano passado Há dois anos não me recordo Mas o ano passado O ano passado Vi online Poucochinho Lá está A minha opinião sobre eventos online Já é amplamente conhecida Nesses episódios Mas lembro-me de estar na cidade do futebol Acho que foi o último presencial Acho que foi na cidade do futebol Provavelmente em 2019 Não, não Foi no centro de futebol Ou seja 2018 Pois em 2019 Foi no centro de futebol Onde eu fui falar Sobre a comunidade E um bocadinho Sobre o Bucón Europe Na altura Que ia acontecer Dali a um mês ou dois Mas sim Tenho tentado acompanhar Este ano não vou estar Confesso que Provavelmente Pelas tais Pelas tais Particularidades Não sinto também Muita falta Acho que não vou Perder Mas confesso que Era giro a gente conseguir Lembrar-se de alguém Ou conhecermos alguém Que esteja Sei lá Porque há pessoas da comunidade Que vão Talvez a gente possa convidar Alguém a estar aqui Para nos fazer Exatamente Algumas dessas pessoas Já declararam que iam Exatamente Portanto Talvez essas pessoas Possam fazer reportagem No terreno Exatamente Porque ainda acho difícil Mas pelo menos No domingo Quando nós gravarmos O próximo episódio Ou assim Não vai ser um direto Exatamente Para além do Digital Right Strings Que foi bastante divertido Ainda tive oportunidade De fazer alguns testes Não muitos Ao Kinetic Algo que eu já comecei A fazer a semana passada Esta semana Não tive tanto tempo Mas ainda fiz Umas atualizações Ainda dei lá Umas voltas Dei a ver A tentar replicar O bug Que eu preenchi Na outra semana Mas não consegui Voltar É bom sinal Talvez tenha sido corrigido Olha talvez sim Mas também é difícil Replicar Por isso Vamos ver Foi isso E o resto Andei a descobrir Coisas no No Firefox Mas isso fica Agora para o cantinho Do Firefox Não sei se queres Ainda dizer mais alguma coisa Vamos lá ver Não Lá está Eu tenho algumas coisas Que estão a acontecer Nesta altura Que tocam um bocado Na minha vida Pessoal Profissional também Vão influenciar certamente Aqui o podcast Provavelmente Mas que estão ainda Estão ainda Em Subcontrato de privacidade E não posso Falar sobre isso Pronto Vamos ter que esperar Mais uns 3, 4 episódios Talvez Até que eu tenha Mais detalhes E que possa De alguma maneira Também Partilhar Um pouco mais Do que está a acontecer Excelente Excelente Ok Vamos então Ao cantinho Do Firefox Ah Estavas doidinho Ah Já não fazia Há muito tempo Era uma coisa Veio o agosto E eu vejo Uma altura Em que Por outros motivos Também não fizemos Umas vezes foi Porque eu não tive A oportunidade De estudar a matéria Outras vezes Foi porque Calhou A ver outras coisas Mais interessantes Portanto Desta vez Estamos aqui Desculpa Estou a interromper Não foi propositado Mas lembrei-me Entretanto Já tinha falado aqui Já tinha falado aqui Do meu objetivo De fazer A certificação De CKPA De Kubernetes E quer partilhar Quero partilhar Com quem nos ouve Quer partilhar Aqui também contigo Também sei Quem nos ia atrás Nas minhas certificações Que Tive uma situação Muito Muito caricata Que foi Eu fiz Para quem já fez Certificações online Sabe como a coisa funciona Tipicamente a coisa paga Marca-se um dia Nesse dia Aquela hora Estamos num site Qualquer Lá que eles dizem Lá seguimos As instruções Tipicamente está Alguém do lado Lá a validar Que nós estamos Sozinhos E que não temos Nada em cima Da secretária E que não temos Nada escrito Nas paredes Portanto Aquele procedimento Normal Para tentar Garantir Alguma Alguma Veracidade No ato O que aconteceu Portanto Eu fiz Eu marquei o meu exame Para um dia Como é normal Nesses dias Uns minutos Largos Antes Não é como o podcasting Tipicamente Chego sempre Em cima da hora Portanto Estou com alguma Antecedência confortável Assim fiz Nesse dia Acontece que E apesar de ter Feito todos os testes De compatibilidade Do meu sistema Para fazer o exame Por algum motivo Que eu desconheço Não tinha Nem microfone Nem câmera Portanto Aquilo valida tudo Ele testa tudo Está tudo ok E quando faz Efetivamente Para Porque uma das coisas Que o sítio Onde o exame É suposto De ser feito É dentro De um browser Que eles chamam Um browser seguro Isso aí dava Dava pano para mangas Mas pronto É a definição Que eles dão Um secure browser E então Aquilo é uma app image Que tu Descarregas no momento E que executas E por algum motivo Apesar de ter Validado Todas as As condições técnicas Quando abre A app image Dentro dessa app image Não tem Nem microfone Nem câmera O que viabiliza Completamente A realização do exame Portanto Sem câmera E sem microfone Eles não conseguem garantir Que eu estou Efetivamente sozinho Numa sala E que não estou A cometer Nenhum tipo de fraude O que acontece Como não tinha Microfone Nem câmera Tentei fazer Um refresh Já não sei o que é que foi Mas foi uma coisa Parecida com esta E quando fiz um refresh Recebo uma mensagem Que diz algo do género A sessão do seu exame Foi dada como concluída Portanto Eu antes Sequer de iniciar O exame Já o tinha terminado O que me deixa Bastante feliz Para quem não conhece As certificações CKPA São coisa que O valor daquilo São entre os 300 E os 400 dólares Conforme Conforme O sítio Onde tu compras O voucher Para o exame E tem uma coisa Que eu acho Que é interessante E que tira-te Alguma pressão Quer queiras Quer não Tira-te alguma pressão Do exame Que é No exame Que tu compras Está incluído Um retake Ou seja Se tiveres algum problema E se por acaso Não atingires A nota mínima Para teres a certificação Podes Sem qualquer custo adicional Marcar Uma segunda Uma segunda Sessão Uma segunda sessão Exatamente Agora Para isso acontecer É preciso que se realizes Algumas condições E uma das condições É efetivamente Tu apareceres no exame Portanto Tens que aparecer no exame E tens que ter uma nota Que seja Abaixo de Não sei qual é que é Não tenho aqui de cabeça Acho que é 70 65 Ou 70 Ou 80 Pronto Exatamente Eu tive zero Exatamente Portanto Na prática Não era um zero Era um nulo Mas pronto Então eu tinha duas dúvidas Uma era Se a coisa seguisse O seu parâmetro normal Eu tinha duas opções Ou era Nem sequer apareci E acaba aqui O meu trajeto Dá cá mais 400 dólares E a gente começa A conversa outra vez Ou então Mesmo que Tivesse sido assumido Que eu tinha estado E que não tinha respondido A uma única pergunta Havia sempre a questão de Já não tinha o tal Retake incluído Portanto Começava o processo A meio Porque achava também Um pouco injusto E lá está Eu fiz tudo aquilo Que era suposto fazer Fiz a validação Fiz a marcação Estava contente Portanto fiz tudo aquilo Que era suposto Houve alguma coisa Provavelmente do lado deles Que fez com que a coisa Não Não tivesse corrido Pela melhor maneira Posso dizer que Eu demorei a ter uma resposta Cerca de uma semana Mais ou menos Portanto abri Como é óbvio Abri um pedido de suporte No caso Expliquei Expliquei a situação Estive cerca de uma semana À espera de resposta Sempre naquela do O que é que vai acontecer Ou não Completamente desmotivado Como é normal Portanto tu tens Tu tens que gerir As tuas expectativas E a tua agenda No sentido de Naquele dia Vamos Vamos concluir o processo Bem ou mal Vai ficar Ou seja É menos um pendente É assim que eu costumo Que eu costumo pensar Fiquei irritado Porque não resolvi O meu pendente Naquele dia Portanto continuei Com uma tarefa Por fazer E fiquei também Irritado Porque Estive 4 ou 5 dias À espera de uma resposta Mas finalmente A resposta veio A dizer Por especial Favor Não deram grandes explicações Sobre o que aconteceu Eu gostava de saber Que é para que não voltasse a acontecer Mas Sem grandes explicações O certo é que Abriram uma exceção Ultra Específica Pelo menos segundo O texto deles Não sei se eles dizem isso A toda a gente Mas O certo é que Tenho uma nova Oportunidade De começar Desde o princípio O que Sim senhor Muito obrigado Alguém Eu não diria Assumiram a culpa Porque eles nunca Assumiram a culpa Em lado nenhum Da conversa Portanto A única coisa Que eles disseram Foi Ok Toma lá mais uma oportunidade Vamos começar do princípio Só que lá está Como o nível de motivação Entretanto caiu um bocado É uma coisa que ainda está Para ser marcada Ou seja Não é uma coisa Olha Vou marcar já Para o dia A seguir E despachar Não Entretanto Fiquei um bocado Triste com toda esta situação E estou agora À espera De ganhar outra vez Ânimo E de resolver Uma série de coisas Lá está Que eu tenho aqui Pendentes a acontecer Nesta altura Mas Mas pronto Aito certamente Pelo menos Ter condições Para fazer o exame Passar a lua ou não Logo se vê Há a avaliação Logo a dizer Mas o que eu quero É conseguir responder Neste caso não é responder É fazer as tarefas Que elas querem Mas conseguir ter condições Para fazer essas tarefas Era só isso que eu pedia Mas pronto Mas queria partilhar isto aqui Malta que possa eventualmente Passar pelo mesmo Não desanimem Não é o fim do mundo Queixem-se E a partir da se houver Bom senso do lado lá As pessoas E compreensão As pessoas Hão de Hão de Hão de Criar-vos condições Para vocês poderem Não ser prejudicados Claro Cantinho do Firefox Vamos então Ao cantinho do Firefox Olhem Vou falar-vos De algumas extensões Uma ou duas Se calhar já falei aqui antes Uma tenho a certeza Que já falei aqui antes Outra não tenho a certeza Se cheguei a falar E outra que descobri Hoje Durante o dia De trabalho Calhou A ver esta extensão O teu patrão está-te a pagar E tu estás aí a brincar Com extensões do Firefox É isso? Bora agora Exatamente Ora Esta extensão é Copy As Markdown Cujo nome Não escreve exatamente Ah agora é que eu percebi Já percebi uma coisa Já percebi Estava aqui um bocado Que eu pulo atrás da orelha Mas agora já percebi Sim Continua Continua Pronto Esta extensão Não faz exatamente Aquilo que é de esperado Pelo nome Portanto Eu acho que O nome indicaria Que Copy Iria Por exemplo Uma página inteira Como se fosse Formatada por Markdown Olha Exatamente Mas não é O que ela faz É copiar Ou o link Ou o endereço Ou o título da página Como Markdown Formatado como Markdown Ou seja Fazes uma lista de links Em Markdown Pode ser Eu explico já Se tu fazes O left click Em cima Aliás Não é left click Tens de ir mesmo Ao iconzinho Da extensão Clicas lá Ele põe-te o menu E lá tens várias opções Uma delas é Copiar apenas a tab Que nós temos Em primeiro plano Ele copiou o link Com Markdown Com o título E com o URL Depois também tem Outras opções Que é copiar Todos os tabs Da janela Também formatados Como uma lista De Markdown Ou só os títulos Ou só os endereços Ou então Em vez de ser Todos os tabs Selecionarmos os tabs E ele faz Isso só para esses tabs Específicos E isto facilita As coisas Como por exemplo Que gerar aqui As nossas listas De links Para o episódio Para caso não Para aquilo Da forma como Está feito O ZFiles Não Mas sim Mas é uma boa atitude A atitude é boa Pronto Eu tive isso em conta Quando estava a olhar Para isto Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Agora falta aqui O preguiçoso De serviço Isto parece um bocado estranho Lá está Vindo da parte do preguiçoso Isto teria tudo Para eu poder comprar Mas há aqui uma coisa Que eu preciso te perguntar Que é Pergunta Cada extensão Que nós instalamos No nosso browser Vai influenciar Todo o desempenho Do browser Quer nós estejamos A usar a extensão Ou não E a minha pergunta É Se é uma coisa Que se limita A copiar links Ou a tratar Dos links E não da página inteira Se fosse a página inteira Estou como tu Ou seja Achava interessantíssimo Agora Se é uma coisa Para links Acho que sei a resposta Que me vais dar Mas queria ouvir A tua opinião Um bocado mais elaborada Que é Se entendes Que é uma extensão Que vale a pena Ter instalada Porque O Markdown Para ti Ou seja Para um utilizador Normal Digamos que normal E que não tenha Não tenha necessariamente Conhecimento sobre o Markdown Acredito que seja ótimo Mas aí também te digo Alguém que não tenha conhecimento Não sei se precisa Ou se está a usar o Markdown Na alguma coisa Para tu Que estás bastante familiarizado Com o Markdown Faz sentido ter uma extensão Para isso Não Ou seja O ganho que tu tens Em termos de tempo Ou de ser prático Justifica assim tanto O teres mais uma extensão No teu Firefox Ok Vamos ao princípio O impacto Que cada extensão Tem no Firefox Depende da extensão É óbvio Depende da extensão Não só O tipo de impacto Mas O impacto A medida Do impacto Também Claro sim Por exemplo Este tipo de extensão Em termos de CPU Não está Constantemente De CPU Ok A quantidade De memória Também deve ser Microscópica E por isso Não considero Que haja aqui Uma grande Perda De De performance Agora O ganho Se eu tiver A lidar Com Uma Tab De vez em quando Já Bem Claramente Que não Poderia não haver vantagem Nenhuma Se eu Não Se eu não Se eu não Tivesse à vontade Com Com Markdown Mas Normalmente Eu faço isto Para muitos Tabs De uma Só vez Mas tu Consegues Funcionar Multitabs E fazes Uma lista Desses tabs Todos É isso? Tipicamente Eu abro uma janela Em que eu faço A pesquisa Toda Para o podcast Ok E isto Facilita o trabalho Todo de ir copiar As coisas E na hora de quando Eu estou a fazer pesquisa Sobre um tema Qualquer Eu tento manter Uma janela Só para esse tema E isto também facilita Não estou só a perceber Aquilo que estava-te a dizer Ou seja Tu tens uma janela Com sete tabs E só com um clique Com esta extensão Ele faz-te a lista Dos sete tabs Todos ao mesmo tempo Ah então já comprei a ideia Aí já estou a comprar Escala bastante bem Já percebi E olha A extensão em si Não é muito conhecida Estive aqui a ver Ele tem 24 análises No site Uma média De 3.8 estrelas 14 das 24 análises São 5 estrelas Portanto tem uma maioria Confortável Estive a ver também Com atenção As análises Com os pontuações Mais fracas Em particular As de uma estrela As que eu vi Se não vi todas Mas acho que vi todas É basicamente Pessoal a queixar-se Que ele não faz O que está escrito No título É que eles estavam À espera que copiasse A página toda Ao invés de ser Só o título Ou então é pessoal A pedir novas features O que é Um bocadinho parva Parva porquê? A veres uma avaliação De uma estrela Porque queres mais features Se aquilo lá está Sim Se for só A pedir mais features Concordo contigo Se for a pedir mais features Porque é muito curto Na sua utilização E porque lá está Porque a descrição É demasiado ambiciosa Ai Lá está A descrição Da 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 extensão Está correta O nome É que É que Já não é tão Tão Conhecidente Com a expectativa Há um podcast Sobre isso Só leia as gordas Ou coisa do género Há malta que só leia as gordas Acho que há um site Há um podcast Que é que o título É exatamente esse Só leia as gordas Ou não leia as gordas Eu sei que é qualquer coisa As gordas E isso é um bocado A mesma coisa Há tantas Há tantas Há tantas Há malta só leia o título E está à espera Que aquilo Que fique logo Café Pois Ora Outra extensão Esta aqui É que eu não tenho certeza Se já falei cá ou não Mas já falei com ela Com tanta gente Diferente Que Posso estar a baralhar Se falei ou não A extensão chama-se Single File E o que ela faz Basicamente É gravar Toda uma página Em um único documento HTML Portanto não há Documentos adicionais Não há Eu me lembro Não Ok E esse cheiro Em HTML Inclui as imagens Inclui tudo Ao contrário De quando gravas Normalmente No Firefox Ele às vezes nem sequer Descarrega as imagens Todas E coloca aqui O cheiro de HTML E depois mais uma diretoria Com as outras coisas Todas que vêm atrás Os estilos As imagens Essas coisas todas Que vêm atrás E esta esta noção Que faz é Mete tudo Num cheiro de HTML Ok E mete mesmo Tudo Ou quase tudo Como já vamos ver Encontrei dois bugs Porque isto São coisas Que deveriam ser Possíveis De acordo Com as configurações Portanto são Opções de configurações Uma é Permitir utilizar JavaScript A cópia feita E a outra é Descarregar vídeos E áudios Que estejam Na página Eu ativei Essas funcionalidades E não funcionou Não funcionou Infelizmente E durante E uma tentativa De ceder A um fecheiro De vídeo De uma página De YouTube Que eu gravei A tab até crashou Portanto Ok São dois bugs Pronto Pelo menos isso Mas apesar destas limitações O resultado Ainda é Bastante interessante Se quiseres Manter um arquivo Privado De documentos Que não tenham Grandes utilizações Dessas outras coisas E pá E descobri ainda Que ele tem Algumas funcionalidades Que vão para Para além disto E que são Bastante interessantes E que ajudam Para algum trabalho E complementam Bem Esta ferramenta E outras até Por exemplo Poderes selecionar Apenas uma parte Da página Com o rato E gravar Só essa parte Interessante Selecionar os links Que estejam na página E gravar As páginas Desses links Sem sequer lá entrares Aí já estou mais Só que lá está Não entras lá Como é que sabes Que queres gravar Aí já fico um bocado Na dúvida Mas A primeira parte É Podes conhecer E não entrar lá Certo Uma coisa que eu não sei Se existe ou não Que é A possibilidade de fazeres Um adblocker Sem teres um adblocker Ou seja Que é tu teres a página Tu estás a ver Até com os anúncios Porque não usas O adblocker Pelos mais variados motivos Mas poderes Ou seja Teres uma opção De quando gravas A página Poderes não remover Os anúncios Isso está previsto Existe já Não é o objetivo Desta Desta ferramenta Ok Mas é interessante É Tem outra opção Em que Simplesmente grava Automaticamente As tabs Pode-se gravar Só a tab atual Pode gravar Pode-se fixar Tabs Num Firefox E gravar Apenas essas Estão fixadas Ou Gravar Todas as tabs Que estão no browser Certo Mais uma daquelas Para ti Que é boa de fixe Porque tu és Um order de tabs Exatamente Mas eu não costumo Gravar documentos Em grande escala Normalmente Gravo só um Que calho encontrar Tem ainda Uma funcionalidade Que está Bastante completa Que é Que é a capacidade De anotar As páginas Portanto Carregas Anota Para gravar Ele permite Antes de gravar Anotar as páginas Ele deixa-te pôr lá Post-its De várias cores diferentes Para identificar Tipos de coisas diferentes E aquilo Facilita-te também Fazer highlight Texto também Como se tivesse Um marcador Como a gente Utilizava antigamente Para fazer highlight Fisicamente Sim, sim Exatamente No papel Também com várias cores diferentes Tem um modo de leitura Este modo de leitura Este modo de leitura Não sei se limpo A publicidade Ou não Não experimentei Tem um outro modo Que permite Reformatar a página Para aumentar ainda A legibilidade Eu não sei exatamente Qual é diferente Entre o modo de leitura E este Porque também não experimentei E permite-se ainda Gravar as páginas Em destinos diferentes Por exemplo Consegue fazer Upload das páginas Para o GitHub Para o Google Drive Para qualquer coisa Que use o WebDAV Como por exemplo O Nextcloud E ainda Um programa externo À extensão Que se chama Single File Companion Que permite Ter uma Gravação Simplificada Quando Estás a fazer Autosave Por exemplo Estás a gravar Tudo que está Naquela janela Ou tudo que está Naquela tab E o que ele Permite É que não teres De te preocupar Com coisas Como fazer as coisas Tu Ele está a gravar Automaticamente E por trás Há um outro processo A tratar disso por ti Tu fazes as tuas coisas Sem te preocupar Com isso Também Permite Isto Essa outra Aplicação Usa Anónimamente Páginas Por exemplo Tu queres gravar Uma página Mas não deixar Lá o registro Que é que lá Entraste E ele Ele grava-te Ele permite Gravar essa página Sem lá deixar Esse registro Ou Estar com um perfil Diferente Nessa outra página Ou sem perfil Simplesmente O que é que acontece Aqui Isto depende Da capacidade De comunicação Entre o Firefox E aplicações externas Que é uma Funcionalidade Que ainda Não está Do Snaps Que ainda Não está Ativa Na versão Estável Do Snaps É uma coisa Que está a ser Trabalhada Precisamente Por causa Do Snap Do Firefox Mas é algo Que ainda Não funciona Portanto Isto não Vão conseguir Utilizar No Snap Do Firefox Esta outra Aplicação externa É feita No DGS Utilizou uma coisa Que acho que tu conheces Que é o JK JQ Desculpa Que é um processador De JSON Que se utiliza Na linha de command E isso Pronto Portanto Não há de ser O dia Várias vezes Pronto A mim também E parece Uma funcionalidade Bem interessante Olha isso Tem configurações Para outras coisas Como Determinar Limitar O tamanho Dos cheiros Controlar-se A forma Do HTML Os estilos As fontes Se grava Se não grava Essas coisas Todas Se gravar As cópias Do que tu fizeste Links para as cópias Como um bookmark Podes ter também Diferentes perfis Para a própria Configuração Da extensão Portanto Queres utilizar A extensão De várias formas Diferentes Podes ter Essas formas Diferentes Configuradas E só tens De alterar Qual é o perfil Que vais utilizar Pode importar E exportar Configurações Portanto Podes Até Também havia Uma opção De sincronização Eu não sei Exatamente Como é que ela Funciona Mas mesmo que Suponho que seja Uma automatização Qualquer Mas mesmo que Não queiram Automatizar Se conseguem Importar E exportar Podem também Fazer manualmente Apareceu-me também Uma extensão Bastante completa Bastante profissional Except nas traduções Para português As traduções Para português Estão um bocado Inconsistentes E às vezes A mesma palavra Significa coisas Diferentes Deixa-me fazer aí Também Então aproveitar Essa boleia A Ansel Tem feito Algumas sessões De tradução Conjunta E Existe sempre Uma premiabilidade Bastante Bastante Flexível Para Para a malta Fazer sugestões Portanto Se intentes Já não é inédito Se intentes Que Isso pode Dar Uma Se pode dar Um empurrão A essa tradução É uma questão De fazer essa proposta E de certeza Que há Ansel Lá de apoiar isso E promover Como já promoveu Outras sessões Umas que foram Ideia Ou desencadeadas De dentro para fora Mas de fora para dentro Também é a mesma coisa De dentro para fora Fora para dentro Ansel Ou seja Poderes Sugerir isso E a Ansel Dar o trampolim Se é que é possível Para que se faça Um evento Um evento Que faça sentido E que a tradução Fique mais Fique mais consistente Esta tradução Seria mesmo Muito A aplicação é muito Pequena Portanto Isto é uma coisa De alguns minutos Acho que não é um Bom candidato Para esse caso Mas porque Estou tão pequena E mesmo assim Tem tantas inconsistências Não seria De esperar então É Não sei porque Se foi alguém A traduzir as coisas Muito literalmente Sem pensar no contexto Algum software automático Se calhar Não sei Isso Não sei Eu acho que foi Mais uma questão De não pensar No contexto Ok Se calhar também O próprio original Também não favorece Muito Esse aspecto Mas por isso O autor Criou um vídeo A demonstrar Como é que funciona A funcionalidade básica Da aplicação Que está no Youtube Criou uma FAQ E além disso É uma Uma extensão Um bocadinho Mais popular Que a anterior Tem 613 análises No site Da Mozilla Tem uma média De 4,8 Estrelas E tem E dessas 613 análises 530 São de 5 estrelas Portanto Uma maioria esmagadora E tem um total De 43.148 Utilizadores Portanto É uma extensão Bastante popular Agora que fizeste-me lembrar Normalmente há sempre Associada à maioria Há sempre duas coisas Que é sempre A grande maioria E é sempre Uma maioria esmagadora Para ar-se Quando se adjetiva Uma maioria É sempre Uma grande maioria Não há pequenas maiorias Não há outras Exatamente E a esmagadora Apesar de poder não ser esmagadora Mas também Normalmente é sempre Quando é maioria É sempre esmagadora É um espetáculo A espetáculo da maioria Esmaga sempre alguma coisa Que se calhar ela gosta Se calhar exatamente Mas olha Já reparaste na minha Garrafa nova Parece um garrafão É uma espécie de um garrafão Sim senhor Isto tem que ver com Isto para deixar respirar também Tem que ver com Os meus recentes objetivos De Ter hábitos de vida Mais saudáveis Ainda mais saudáveis Porque eu não sou a pessoa Com os piores hábitos do mundo Pelo menos Tenho essa Convicção Mas sim Atendendo a que estava Com um problema A ingerir Dois litros de água Por dia Portanto estava À procura da estratégia Certa E raramente conseguia Atingir essa Essa meta Tentei arranjar aqui Ajuda E então encontrei Uma garrafa Que tem efetivamente Dois litros Esta Estou a dizer esta Para os patronos Quem não é patrono Toma juízo E faça-se patrono E é uma medida É uma garrafa Fantástica Porque além de Eu se encher de manhã Sei que tem que me deitar Portanto não sei se consegues Ver o nível Está quase Estás a ver? Ah sim já vi Agora dá para ver Portanto Há uma coisa que eu tenho Que é O objetivo é o final Da garrafa Portanto não há uma coisa De voltar a encher Ou de beber Ou beber muito Ou beber pouco Não não O objetivo é este E tem uma coisa Que pode perfeitamente Ser feita manualmente Mas que eu optei por Arranjar um kit já feito Que é Ela tem uma escala De horas Não sei se dá para veres aqui Sete da manhã Nove Onze Pronto Estas são horas O que é que isto significa? Significa que A esta hora Ah sim Eu estou A esta hora Eu estou Entre as sete e as nove Portanto estou nas oito horas Se eu olhar para o relógio E for em seis da tarde Significa que eu estou a beber água A um ritmo superior E que estou no bom caminho Portanto Se eu pudesse beber dois litros de água Logo de manhã Ficava despachado E à tarde Podia não beber água E ficava bem Mas pronto Isto é uma ideia muito muito simples Mas funciona Funciona bastante bem Ou seja Eu de volta e meia Olho para o relógio Olho para o nível A que está a água E vejo se estou atrasado Ou adiantado Em relação àquilo que é o meu objetivo Que é De beber dois litros de água Por dia Qual é o reverso disto Adivinha lá Diogo Casa de banho Casa de banho Muita casa de banho Também te levantas mais vezes Também é uma coisa boa É uma coisa boa Levantar mais vezes Sim senhor Mas de vez em quando E infelizmente Já me aconteceu Imagina estares A meio de uma reunião E teres de dizer Só um bocadinho Eu já venho E porque precisas ir Tem que ser ali Porque entretanto E às tantas Basta uma reunião Quando tu bebes muita água Basta a reunião Ter um quarto de hora Às vezes 15 minutos É o suficiente Para haver um clique E tu já não estás concentrado O que devias na reunião Então mais vale Pausa Deixa lá e fazer O que tenho para fazer E voltar E voltar descansado Mas pronto Mas sim Estou contentíssimo Tem um Dá para Dá para Pôr fruta dentro E porque o gargal Parece que estou a vender O gargal é Boeda grande Portanto dá para Dá para cozinhar Aqui umas receitas Dentro e tudo Ou seja Dá para pôr Imagina duas rodelas de limão E uns cubos de gel Se for preciso Para tornar a coisa Porque eu sou água Não sei como é Que tu te relacionas com a água Mas eu água lisa Dois litros de água Para mim é impensável Portanto tem que ser sempre Com um chá Ou com qualquer coisa Não consigo Eu não consigo E se gravar podcast Durante o podcast Na boa bebo um litro e meio Pronto Ok Eu não consigo fazer isso Lamento Mais depressa Bebia Tentei negociar isso Tentei negociar Minha instão de água Associada à cerveja Mas explicaram Nada que eu não soubesse Mas explicaram Que não conta É batota Beber cerveja Como se fosse água É batota Mas pronto Mas sim Diogo Já respiraste um bocadinho Continua lá então Há aqui um assunto Que eu gostava ainda de chegar Continua Continua Sim Outra extensão É a Tab Stash Essa já aqui foi Tenho certeza Que eu utilizo Para gerir As minhas tabs Que tem tido Bastantes melhorias De performance Principalmente A nível do CPU Que é o que ela Usa mais Isto é uma pequena Nova funcionalidade Que é muito útil Pelo menos para mim Que é poder editar O nome de uma Tab O que o Tab Stash Faz É gravar Bookmarks Ficam numa diretoria Específica Que ele gera Para ele próprio E acontece É que os títulos Dos bookmarks São normalmente gerados A partir do título Da página Acontece É que infelizmente Muitos Sites Não têm títulos Propriamente úteis Para identificar O conteúdo Da página E assim Com a possibilidade De edição Nós podemos ir lá E pomos lá Uma coisa mais útil Que nos permite Identificar Que ele está Abaixo facilmente Eu estou-me a lembrar De outra De outra Utilização Para essa Para essa Extensão Que é Eu não sei se tu Fazes parte Para cá acho que nunca falamos Aqui sobre isso Se fazes parte Da equipa Da turma de pessoas Que usa aplicações Para tudo Ou se corre no browser Eu prefiro que corre no browser Estou-te de coisas Como imagina Ou seja O Rocket Chat Ou o Slack Ou o Teams Estou-te de falar Deste que é Ou seja Hoje em dia Quase toda a gente Precisa de uma ferramenta Para comunicação síncrona Já aqui falámos disso Exatamente E tu tens No caso A maior parte das aplicações Tem uma aplicação nativa Ou corre no browser Algumas não correm no browser Ponto Não é não correm Mas não correm As funcionalidades todas No browser E estou-me a lembrar Do caso específico Do Slack Por exemplo Em que não tens vídeos Não tens chamadas Ponto Se correres aquilo No browser Mas há muitas pessoas Que utilizam Infetivamente Ou seja Em vez de instalarem Mais uma app image Ou mais um snap Ou mais um dev Que optam por ter Um tab aberto No browser E há pessoas Que não usam o Thunderbird E só usam o webmail E há pronto Ou seja E para este tipo de coisas Algumas aplicações O título O título dessa tab Conforme tu dizias É muito pouco informativo Daquilo que se passa lá dentro Eu se tivesse Se eu tivesse O meu webmail Numa tab Eu não queria chamar-lhe Nem queria que ele dissesse Inbox Com o número de mensagens Que não estão lidas Ou a marca do webmail Que eu estou a usar Ou a marca do provedor De e-mail Também pode ser Portanto gostava De eu lhe poder chamar Por exemplo Webmail Uma coisa assim Ou mail só E quando ia àquela tab Sabia o que é que estava lá dentro Isso pode ser interessante também Ou seja Tu teres o teu stack O teu stack de tabs Que usas As suas ferramentas De trabalho habituais E tu pica 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 Quase como se fosse Uma lista de atalhos Mas eu creio que ele Quando abre a página Depois carrega O título que está da página Certo Então mas Quando falaste o nome da tab É o nome do bookmark Então Sim do bookmark Ah lá vai Então mas isso já eu consigo fazer Com uma barra de favoritos Sim mas Aqui está integrado Dentro desta gestão De tabs Do tabstash Já fiquei um bocadinho mais triste Pensei que dava mesmo Para alterar Ou seja Teres os tabs todos lá Perfilados E poderes fazer um rename Do tab Não creio que não Ok Para acaso Vou experimentar E depois dou De feedback Obrigado Esta tab É bastante popular Tal como A single file É recomendada Pela equipa do Firefox Tem 14.278 Utilizadores Tem 245 análises E uma média De 4,6 estrelas Destas 245 análises 192 São de 5 estrelas Portanto também É uma maioria Esmagadora Olha vês Acertaste outra vez Esta também esmagadora Mas é uma maioria Como muito confortável Além disso À conta de experimentar Algumas destas Destas tensões Percebi que Que é possível Selecionar Múltiplas tabs No Firefox Para fazer coisas Como gravar Múltiplas tabs E essas coisas todas Irão fazer ideia Que era possível A sério Facíssimo Às vezes lá está Eu como não sou Um colecionador De tabs abertas Muitas vezes Acabo por Ou seja A sexta-feira Geralmente é um dia bom Para isso Que é quando Tu fechas uma série De assuntos Se a semana Te corro bem Fechas uma série De assuntos E então Há uma alta Que eu ponho A fechar Ponho-me a fechar Tabs E a seleção Múltipla de tabs É dar um jeitasse Para tu não andares ali A criar uma tendinite No teu dedo indicador Pronto Olha E com isto Lembrou-me De criar aqui Uma feature list Uma feature Wish list Aliás Olha Do podcast Para o Firefox E a minha primeira A minha primeira feature Para a wish list É Ser possível Encadear Extensões O funcionamento De extensões Como a gente faz Para os pipes Na shell Para podermos combinar A funcionalidade De várias extensões Por exemplo Eu gostaria Que fosse Possível Com um só clique Ou com dois cliques Ou três Pegar Numa lista De tabs Submetê-las Para o Internet Archive Ao mesmo tempo Que se faça isso Copiar os links Em Markdown E gravar Estás a pensar no podcast Outra vez Pois claro Estou a ouvir O teu pensamento Estás a pensar Em voz alta Era interessante Claro que sim Era uma funcionalidade Que eu gostava Não sei se tem Outras combinações Interessantes Para Que queiram sugerir Que queiram discutir Portanto Se tiverem Mandem Se tiverem também Funcionalidades Usas o Codium Sim sim E usas extensões No Codium Usa algumas sim Menos que 10 Mais que 10 Não sei dizer de cor Mas no máximo Mais 10 sim Não diria que Eu faço esta pergunta Não sei Que é a pergunta Que eu tenho que fazer A seguir É se usas Workspaces No Codium Sim Porque uma das coisas Que o Codium tem Que eu acho que é Muito muito interessante É a capacidade que tem De tu poderes ter Workspaces E eu tenho também E uso bastantes Workspaces E uma coisa Que é altamente Simplificada Pelo Codium E que podia ser Implementada também Ou seja Eu já uso isso No Firefox Mas de uma maneira Que eu gostava Que fosse mais nativa Que é A gestão De extensões Por workspace Ou seja Eu tenho workspaces E tenho extensões Que só estão ativadas Elas estão todas instaladas Mas só são ativadas Ou seja Eu tenho workspaces Eu tenho uma extensão Para fazer o link Do código Python Eu tenho workspaces Onde nunca na vida Vou usar Python Então para que eu tenho A extensão A lá está A gastar-me recursos De Não faz sentido Portanto eu tenho A extensão desativada No workspace A, B e C Como tenho a extensão Para fazer Para me ajudar A escrever Ou para fazer O código A ajuda de código E sintaxe Highlight E do Terraform E também Há workspaces Onde eu não uso Terraform Portanto não faz sentido Ou seja Ativar e desativar Extensões É uma Funcionada Que o código Faz muito bem Que ele resulta De 5 estrelas E que eu gostava De ver Acontecer Ou seja O conceito Do workspace E o conceito De ativar Ou desativar Extensões No Firefox Pelas razões Que já há bocadinho Estava-te a perguntar Exatamente sobre A melhor gestão De recursos Eu posso já Eu não sei se tu tens Alguma solução Para isto Não Pronto Eu tenho isto Mais ou menos Mas que torna-se Chato de alguma forma Mas tenho isto Mais ou menos Atingido Este objetivo Usando profiles No Firefox Mas a gestão De profiles No Firefox É um bocado É uma palavra Que tu normalmente Não usas Pelo menos Quando estamos A gravar E que eu vou Fingir que não Ouvi Mas Eu considero Que cumpro Os objetivos Ou seja Basicamente o que ele faz É Independente da necessidade Aquilo que me irrita É Aquilo com que eu fico Mais triste no Firefox É a gestão Perfecho Não sei como é que tu fazes Ou não Eu arranjei Um sweet spot Arranjei Uma forma ótima De fazer o meu Sendo que lá está Não estou 100% Satisfeito Isso é verdade Mas Aquilo que acontece Nesta altura E é isso que De alguma maneira Ainda me incomoda Há outras coisas Mas no contexto Desta conversa Aquilo que mais me incomoda É sem dúvida alguma Eu tenho Profis diferentes No Firefox E se eu quiser Usar a mesma extensão Eu não vou Ativá-la Ou desativá-la Eu tenho que A instalar No novo perfil Portanto Há extensões Que eu tenho Em todos os meus Perfis De Firefox E eu tenho X instalações Dessa extensão Com outra questão Que é Se eu tiver Um perfil Que está fechado Há uma semana Ou duas Porque não precisei De o utilizar Entretanto Quando eu o abrir Eu vou ter Atualizações Dessas extensões Para fazer Ou seja Não é uma coisa Centralizada E isso De alguma maneira Parece-me um desperdício Parece-me um desperdício Também de recursos E de tempo e paciência Mais tempo e paciência Não sei porque é que tu Já agora fiquei curioso Já que se está a falar De Firefox Este episódio é quase Dedicado ao Firefox Gostava de saber Porquê que tu consideras Que é assim tão fraquinha A gestão de perfis Do Firefox Porque é difícil Alternar entre uma e outra Entre um perfil e outro Não é nada fácil O workflow Não é Simples Tão simples Como deveria ser E como é Por exemplo No 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 Chromium Ok Desconheço Como é que o Chromium faz Eu em relação a isso Usei duas Não sei se já passaste por aí ou não Já falámos várias vezes disso aqui Exatamente Tu usas uma aplicação externa também Há uma aplicação externa Que é o Profile Switcher Existe Ou seja Eu neste momento Trato o Firefox Cada perfil de Firefox Para mim é uma aplicação distinta Não há Switching Ou seja Abro e fico lá e acabou Pois Mas não funciona Suficientemente bem para mim Ok Ok Pronto Se tiverem Sugestões De novas funcionalidades Também para o Firefox Mandem E a gente conversa aqui No podcast Claro que sim Já aqui tivemos Uma melhor gestão De funcionalidade De perfis Qual foi a outra Que tu disseste Tiago Hum? Se fizeste aí Uma sugestão também E os WorkSpaces Exatamente Ou seja Para gerir as extensões Neste caso Para podeste usar A mesma extensão Nos vários Nos vários perfis É uma coisa Que eu considero como básica Exatamente E eu fui Combinar O funcionamento Da Destas extensões Para só obter Resultados mais Mais preguiçosos Basicamente É Não sei Se quer saltar para aí Mas eu vou já Pedir da palavra Porque quer Nos minutos que faltam Falar sobre E é uma coisa Que eu fui Lá está E eu tenho uma preguiça Também está a ser recorrente Neste episódio Mas que eu queria ouvir Porque provavelmente Sabes um pouco mais Disso do que eu Que é Aquela notícia Que saiu Que a Canonical Decidiu abrir a oferta A 5 máquinas Do Do seu Da sua Como é que se chama O nome comercial Daquilo Ubuntu Pro Ubuntu Pro Exatamente Do Ubuntu Pro E a minha dúvida é Vou já direto ao assunto Por se não tem muito O que saber Que eu tivesse Que eu tivesse Conhecimento A Canonical Já tinha oferecido Até 5 máquinas O Ubuntu Advantage E a minha dúvida é Qual é que é a diferença Do Advantage Pro Pro Um chama-se Pro E o outro é o Advantage Certo Qual é a diferença Em termos de características Nenhuma Então qual é a notícia Porque o Advantage Já era Porque a notícia não é essa Ok Está a ser muito mal noticiada Pronto Exatamente Exatamente O produto é Praticamente igual A Canonical já oferecia 10 anos Até De suporte Nos pacotes Que estão no repositório Main Em até 5 máquinas Que nós tivéssemos A cada um de nós Grandes diferenças Antigamente Eles diziam que era Só para uso pessoal Embora não houvesse Forma de impedir Outro tipo de utilização Sim Incluia apenas Os pacotes Do repositório Main Agora inclui também Os do Universe São as duas Grandes diferenças De resto O produto basicamente Com o tempo Está a migrar Do nome do Ubuntu Advantage Para o Ubuntu Pro Ok Era aí que eu queria chegar Porque eu lá está Eu tive Como E por razões Também já falei aqui Que tenho andado Com muito pouco tempo livre E então tive tempo Para ler as gordas E Não achei prioritário Ler o resto Exatamente porque Entendi que isto Era um bocado Baralha E dá a jogo outra vez Com as mesmas cartas Atenção Eles explicam isso No blog Do Ubuntu Eles explicam isso De uma forma Muito curta E E se calhar Os jornalistas Que estavam a cobrir o tema Passaram por cima disso E não repararam Mas Eles dizem isso As grandes diferenças Estão de facto Em cobrir O Universe E E E essa A grande diferença Integra também Algumas outras Características De outros produtos Que não são De outros serviços Aliás Que não são gratuitos Aí há mais Há uma maior expansão Do tipo de oferta Mas Para quem Já Poderia Utilizar Gratuitamente E neste Nível gratuito Não há Grandes diferenças A não ser Poder usar Para o nível Profissional E poder Ter suporte Do Universe Isso é interessante É uma coisa grande Alguém que tenha Alguém que tenha Uma pequena empresa E que Ou seja Um pequeno negócio Que não seja Porque quem tem até Cinco máquinas Também não é assim Uma coisa gigantesca E poderá ser Bastante interessante A pessoa manter-se Mais cinco anos Portanto Estender por mais cinco anos As atualizações de segurança E os projetos Que têm Para se poder organizar Exatamente É uma questão de planeamento Poder planear as coisas Quando lhes é mais conveniente Exatamente Isto garante A polícia de segurança De nível crítico E grande não Ele está lá escrito Nas condições Contratuais Que não é uma garantia Portanto Eles resolvem Endereçam Os problemas De segurança Que têm CVS De nível crítico E nível alto Durante dez anos E em segundo O que está escrito No blog também Eles costumam Fazer isto Em menos de 24 horas Respeitando O embargo Do CVE E eles trabalham Também Com a indústria Como por exemplo Empresas que fazem Scanners de vulnerabilidades Para que a informação Sobre a existência De vulnerabilidades Esteja presente Nesses scanners Para se poder Detectar os problemas Alguma utilização Que tenha falhado Ou uma coisa assim De género É também um trial De 30 dias Portanto Quem quiser experimentar Em mais do que 5 máquinas Pode ter essa oportunidade Os preços Os preços da Canonical São bastante razoáveis Mesmo quem queira Comprar Quando comprado Cursos da concorrência Portanto Parece-me Uma boa oferta comercial Tu tens advantage Em alguma das tuas máquinas Diogo? Tem, tem Eu tenho máquinas Com 16.04 E todas elas estão Com advantage Tens algum sítio Onde consigas saber Em quantas máquinas É que tens o advantage Instalado Ou seja Poderes gerir Se já passaste As 5 O 7 O 7 deles Permite-te fazer isso Tens Ok Olha que A última vez que eu estive lá Há vemos-te falar sobre isso Mais para a frente Mas a última vez que eu estive lá Uma das coisas Ou seja Eu já ativei em várias Eu tenho Como tu tens também Acho que são 50 Se não estou em erro E acho que são 50 Porque eu não preciso de 50 Portanto não estou preocupado Com o limite Mas ainda assim Gostava de saber Gostava de ter ali Um dashboard Ou qualquer coisa Que me diga Já tens 5 instalados Ou tens 7 Ou tens 10 Como acontecia Não sei se tu alguma vez Olhaste para o landscape Eu estou convencíssimo que o outro diz Eu estou convencíssimo que não Mas Ok Talvez que eu estive lá Pelo menos Exatamente Mas era Por acaso Tenho essa curiosidade Pronto Mas sim Sobre esta notícia É tudo Ok Acho que não há Não há aqui mais nada a dizer Há aqui outra notícia Que eu gostava Que até estávamos a falar Há bocado Que íamos falar Que é o anúncio Por parte da ANSOL De um protocolo Que fez Com as escolas Sendo Sendo tu Presidente da ANSOL Queres Só explicar um bocadinho O que é que é O que é que estamos a falar Eu não sei se vou ter tempo agora Estamos a chegar ao final do tempo Mas deixa-me Doutro comentário geral E depois para a semana Falamos mais especificamente Até podemos falar sobre outros temas Que lá estão Eu começo por dizer sempre aquilo que eu digo Eu tento não usar este podcast E raramente falo aqui De temas da ANSOL Não é que tenha algum tipo de vergonha Diz pelo contrário Mas tento só não misturar os assuntos Mas agora que me puxas pela língua Tenho que falar sobre isso Que é Primeiro que tudo E o apelo que se faz Afaçam-se patronos Eu faço vezes 10 Afaçam-se sócios da ANSOL Porque Não estou a dizer que os patronos São menos importantes Deste podcast Mas acho que é bastante mais importante Ser sócio da ANSOL Uma das coisas que a ANSOL tem feito E que talvez seja a primeira vez Estamos aqui a falar sobre isso É efetivamente a publicação Do que é que nos tem mantido ocupados E fazemos isso de 3 em 3 meses Fazemos uma newsletter Trimestral Com uma espécie de um relatório de atividades Simples Daquilo que foi o trabalho da ANSOL Não só para que as pessoas que são sócias Possam ter noção E ter conhecimento Do que é que se andou a fazer Mas para as pessoas que não são sócias Poderem também dizer Olha Se calhar está na altura De eu me fazer sócio Da ANSOL Uma das coisas de facto Nós fizemos neste trimestre Foi a assinatura dos protocolos Com duas escolas Uma escola no Barreiro Uma escola no Lá em cima da Vila Nova de Gaia Se não me engano No Barreiro da Feira Exatamente Obrigado E que é uma coisa que nós já fizemos Já fizemos antes Ou seja Somos Fomos convidados A celebrar esse protocolo E foi o que nós fizemos Portanto São coisas que permitem A criação de Soluções E de Ou seja É a tentativa que a ANSOL Tem também De levar Não só o conhecimento Mas também Ou seja Que haja mais iniciativas Ligadas com o software livre Nas escolas Próximo dos alunos Próximo dos professores Também E é um bocado com esse objetivo Mas é como digo Se quiseres Diogo Falamos para a semana Sobre Já que puxas o assunto Da news data da ANSOL Terei todo o gosto Em falar Não só sobre os protocolos Mas também sobre outras coisas Que A ANSOL Estive envolvida E está ainda atualmente envolvida No trimestre anterior Ok Fica então prometido Para a semana falamos Do tema novo Quero só falar brevemente Aqui do Da nossa agenda Esta quarta-feira Já depois Portanto Um dia antes da publicação Deste episódio Há o Open Source Lisbon Já aqui falamos Estou no início Exatamente No dia 20 Há o Encontro da Comunidade Em Sintra Vamos com o release Do Kinetic Kuduksar Feita no mesmo dia Dois dias depois Do dia 22 de Outubro Às 15h30 No Makers in Lisbon Que é perto do Campo Dos Mártires da Pátria Em Lisboa Vai decorrer A inauguração Do Centro Linux No qual vamos ter Várias atividades Vamos conhecer o espaço Vamos dar a conhecer A nossa comunidade E vamos Montar Infraestrutur Infraestrutur Ah Os computadores E a rede Do 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 Centro Linux Alguns ainda estão Dentro da caixa Portanto Temos de terminar A sua montagem E configuração E vamos aproveitar Para instalar O Kinetic Kudu E dar umas voltinhas Com esta distribuição Que ainda está Bem fresquinha E se calhar Ainda Procurar Procurar Uns bugzitos E preencher Uns bugs Se der tempo Para isso Tempo certamente Vai dar Para irmos depois A seguir Comer uma jantarada Portanto Juntem-se a nós Dia 22 Já marcaste Já se sabe o local O local É o Makers in Little Lisbon O jantar O jantar O jantar Tenho uma ideia Mas tenho de ver Se os preços Do sítio São apropriados O site Vai estar Em centrolinux.pt Nos próximos 2, 3 dias Ou coisa assim Ter lá Qualquer coisa 2, 3 dias De calendário Ou 2, 3 dias Dos teus De calendário Ok Ter lá o site Pronto E pelo menos O suficiente Para arrancar isto Eventualmente Até pode ser Uma atividade Engraçada De comunidade Criarmos o site Visto que o centrolinux Tem o objetivo De ser um projeto Comunitário De participação Comunitária Ativa Talvez se faça aí Uma sessão Em que Trabalhamos Em conjunto No site Quero também dizer Que está a decorrer De 1 a 31 de outubro O Wiki Loves Monuments Que é um concurso De fotografia internacional Com o objetivo De tirar fotografias A monumentos E escolher as melhores Isto é organizado Pela Wikimedia Portugal Há um prémio O valor total Dos prémios Chega aos 900 euros Para a melhor fotografia E quantidade de fotografias De monumentos diferentes Vão a Wikilovemonuments.org .pt Para ver detalhes E as regras E essas coisas todas De resto Isto a dizer Isto já é produzido Por mim Deu Constantino Pelo Tear Carrondo Pelo Miguel Que hoje não esteve cá Bola doce E editado Pelo Alexandre Carapício O Sr. Podcast E até para a semana Até à próxima Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso?